Faça seu caminho na PUC Através do vestibular social abriu várias outras portas Foi de grande relevância para a minha vida acadêmica Antes mesmo de formar eu consegui ingressar em uma grande empresa do cenário nacional E hoje eu me vejo graduada e o vestibular social ele abriu isso para mim Vestibular Social PUC Bolsa de 50% até o final do curso Inscreva-se até 18 de maio PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida PUC Goiás